Item 3, processo 48500-000260-2017, dígito 27. Reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, CERMC, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2017. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A CERMC é permissionária do Serviço por Distribuição e atende a cerca de 3 mil unidades consumidoras e tem um faturamento anual da ordem de 9 milhões de reais. Em 28 de março de 2016, foi publicada a resolução normativa 704, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para os reajustes e revisões. E pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar o novo termo aditivo do contrato de permissão, ficando livres para definirem as parcelas B, seguindo a metodologia do ProRet 8.4, ou continuar com as tarifas definidas pelo ProRet 8.1. A CERMC optou por celebrar o termo aditivo contratual. Na resolução homologatória de 12 mil, número 2133, alterada pela resolução homologatória 2.214, homologou as tarifas vigentes da CERMC. Na 23ª reunião pública ordinária de 2017, a diretoria deliberou pela realização de audiência pública, de número 35, objetivando discutir com a sociedade o método para a definição da subvenção para compensar o impacto tarifário da baixa densidade de carga das cooperativas de trificação rural, em conformidade com a Lei nº 13.360. E na 40ª reunião pública ordinária de 2017, a diretoria aprovou o sumo módulo 8.5, que estabelece os procedimentos a serem aplicados no processo de definição da subvenção supracitada. Entre as principais alterações implementadas após o período de contribuições, é o limitador de 10% para retirar de descontos da TEI e na TUSD, e que o valor da subvenção passou a contemplar o cálculo do compreende financeiro, e não mais o econômico da parcela B. Então, por meio do ofício da CERMC de número 125, de 2017, a permissionária solicitou um valor de parcela B total de R$ 5.438.000,00. A superintendência de gestão tarifária, por meio da nota técnica 352, consolidou o cálculo do reajuste de 2017 da CERMC. A Procuradoria Federal Juntanel conheceu o domínio de resolução e chancelou. Em 17 de novembro, foi consultado o cadastro inadimplentes do setor elétrico, administrado pela essa agência, e identificou-se que irão constro inadimplências relativas às obrigações setoriais da CERMC. É o relatório. O procurador já se manifestou. O processo de reajuste tarifário vai conduzir a um efeito médio geral de 24,15%, sendo 21,55% para os consumidores em baixa tensão, e 27,64% para os consumidores em alta tensão. Os principais itens desse reajuste estão no gráfico 1, parágrafo 17, a redução de 1,5 pontos percentuais em cargos setoriais, a aumento do custo de transporte, a aumento do custo da aquisição de energia, o custo de distribuição subiu um pouquinho, a parcela B é 1,06 pontos percentuais, os componentes financeiros caminharam também de lado, 0,36, e há o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores com 8,8, que dá tudo isso somado, dá o efeito médio de 24,15. A tabela 2 apresenta esses itens todos de maneira bem mais detalhada. Em relação à parcela A e ao desconto, então se destaca que o desconto é limitado a 10%, então se o efeito tarifário for superior a 10%, não se retira desconto. Observa-se que o gasto com transporte de energia teve uma variação de 50,01%, contribuindo para um efeito médio de 5,32% no processo tarifário. E os descontos atuais da CUJA não foram alterados. Como o resultado normal do processo já conduziria a 10%, se manteve os descontos existentes. Então o desconto que tem é da ordem de 27,53% e é na compra de energia, não tem desconto no fio. E é com o supridor da bandeirante. Então se manteve os descontos. Em relação à parcela B, o valor é informado pela permissionária. Então a permissionária solicitou 5,4 milhões de reais para cobrir os custos com a administração, operações de passão do sistema, que está acima do limite estabelecido. Assim, no caso da CRMC, o valor da parcela B para o presente processo foi limitado pela própria ANEL em 3,804,000 para respeitar o limite de variação da parcela B. Então o gráfico mostra aqui como é que está a composição da parcela B em relação aos itens de depreciação e remuneração e operação, manutenção e administração. Os gráficos 3 e 4 mostram a tarifa e o custo da energia com os 100 tributos. Então o custo da distribuição lá na CRMC é de 30,3%. Os tributos representam alguma coisa da ordem de 15%. Os encargos setoriais 6%, transmissão 12% e o custo da energia 21%. Em relação aos componentes financeiros, destaque-se que a subvenção baixa é a densidade de carga com influência no processo de 2,16 pontos percentuais negativos. Esse componente se destina a compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga. Então aquele desconto permanece e ela ganha uma subvenção ainda pequenininha. A tarifa da CRMC caminha por cima, portanto, do GPM e do IPCA, com esse aumento de 24%, e por cima da bandeirante. Então a tarifa dela vai para 555,50 reais. Enquanto que a da bandeirante vai ficar da ordem de 487 reais. Em relação à subvenção da CDE para os descontos tarifários, o valor que vai ser transferido pela CCE à CRMC, no exercício que vai de novembro de 17 a outubro de 18, será de 90.002,33 reais. O valor que já contempla a diferença. E a fim de compensar a reduzida densidade de carga, a SGT também calculou o valor da subvenção para esse componente específico, em 16.971,27 reais. O valor mensal também é ser repassado. Então a partir do que consta a argumentação nos processos 48.500.0002.60.2017 e 27, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar o reajuste tarifário anual da CRMC, a vigorar a partir de 30 de novembro, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,15%, sendo 27,64% para os consumidores em alta tensão e 21,55% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia azul do sistema de distribuição relativas ao suprimento da CRMC pela supridora bandeirante, fixar o valor das cotas da CDE e do Programa de Incentivos a Fontes Alternativas de Energia Elétrica, ProInfa, e homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE, de modo a custear os descontos e retirados da sua tarifária, e o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE para compensar a reduzida densidade da carga de mercado da permissionária. Eu voto em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Procurando que a direita então decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, CRMC, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,15%, sendo de 27,64% para os consumidores conectados em alta tensão e 21,55% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativamente ao suprimento da CRMC pela supridora Bandeirante, fixar o valor das cotas CDE e Proinfa, homologar o valor mensal de custo da CDE de R$ 90.002,33, a ser repassado pela CCR, a CRMC, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E homologar o valor mensal de custo da CDE de R$ 16.971,00, a ser repassado pela CCR-CRMC para compensar a reduzida densidade de carga de mercado dessa cooperativa. Próximo item.